O país está literalmente a banhos. Nós fomos perceber como é passar agosto, por tradição, o mês de férias dos portugueses, à porta de casa. Em paredes onde não há mar ou piscinas públicas ao ar livre, há quem opte pelo sossego do parque, da cidade. Fui-me olhar para aqui, motocol, ao ar livre, gostaria de ver a água do mar. Nunca foi uma das coisas que gostasse muito? Não. Eu ia à Proia, quando o meu filho era pequenino, eu ia lá, mas era a maior esposa dele. Rosa Maria, a esposa, lembra que são férias à medida da carteira. Minhas férias são trabalhar. Em casa todos eu ia e um bocadinho vir aqui um bocadinho até o jardim. É a minha férias. Mas não eram as férias que gostava? Não era, de fato, não era, mas é a nossa posse, meu amigo. Mas eram as férias que gostava? Se for já assim, já fico muito contente. Se for assim, o pessoal do início já numa sombronha, já é muito bom. Outro galo cantaria, se fossem outros os recursos. Se tivesse dinheiro, se merecesse o ar a milhões, claro. Se tivesse o ar a milhões, eu venho morro. E ia para o fim do mundo. Para o fim do mundo. Quanto mais longe, melhor. Tudo é possível, mas o fim do mundo, Sr. Joaquim, é capaz de ser muito longe. Muito mais perto, à distância de uns metros e vários cliques depois, assistimos a uma sessão fotográfica para uma agência de modelos local. Uma boa oportunidade para ficarmos a par das melhores opções para o verão. Roupas mais frescas, roupas mais desportivas, as pessoas não se arranjam tanto. Uma vez que é para férias, que é por mais um sentido mais soft, digamos assim. A manutenção, acho que também muda um bocadinho. Muito mais água, mais à base de saladas, comidas menos quentes, mais frias. Acho que é esse o ponto que passa. O Valde Sousa é melhor para trabalhar do que para cruzar a férias, acrescentou o modelo Marte Leal. Ora, saladinhas e outras coisas like, foi o que não se viu nas mesas, à frente. Mas está também uma razão válida para isso. Fizemos isto porque hoje faço uns 28 anos. E em matéria de férias... Gosto mais de campo, eu gosto muito de campismo. Para mim, férias de campismo é muito bom. É por aqui mesmo só, mais nada. E uma outra vez, uma saltada até à praia? Não. Assim, ainda onde fui à praia, mas gosto muito de praia. Mas a vida também não me permite ir muito longe. Mas o resto... Marcela sonha em ir ao Brasil enquanto a amiga e aniversariante gostava de visitar as Maldivas. Madeira e Açores completam a lista de destinos de sonho e quem, por norma, passa as férias à porta de casa. Contem, tenha muita saúde e amigos também.